Ai, 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 é dinheiro ilimitado, é, quero ver fazer isso aqui com dinheiro mesmo, passar pelos primeiros anos Agora aqui ainda eu queria estar meio que seguro, desde que eu não bata o barco, aí com os prédios que eu fiz o liberar Aqui já ficou 70 milhões negativo e tô, tô, né, vixi, mas tá fácil Sim, né Tchau 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 Pô, valeu também Ah, meu Deus Tô conjunto Tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo Tô construindo as indústrias Tô dentro da cidade Tô assistindo Eu tô assistindo o avião Tô limpando a casa Tô fazendo comida Tô fazendo uma par de coisas ao mesmo tempo Só não pode deixar a coisa no fogo No fogo o que? Aí eu não me garanto No fogo eu não me garanto Hehehe Tchau 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 Tchau